e Atlético Goianiense. Quem é que vocês acham que passa? Vasco. Vasco, Renato? E aí, Danilo? Estou com o relator, Vasco. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, Renato? Red Bull Bragantino. Danilo? Atlético Paranaense. Ó, temos uma decisão dividida. Não vou opinar, tá? Não opinei o primeiro... Você tem que desempatar, pô. Tem que desempatar? Então vamos de... É, Voto e Minerva. Vamos de Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, no Atlético e Bragantino. São Paulo e Goiás, Renato? Esse é barbada, né? São Paulo. Esse não tem discussão. E aí, Danilo? Não precisa nem gastar tempo. São Paulo. Vamos virar para a próxima tela, deixando o Flamengo e Palmeiras por último. CRB e Atlético Mineiro. Renato? Atlético Mineiro. Danilo? Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro decide em casa, né? Como se não tivesse bastado a sorte e ainda joga em casa última. Então, Atlético Mineiro. Esse é difícil. Bota fogo e Bahia. E aí, Renato? Começa com o Danilo agora, pô. Botando uma data quente para ele aí também. E aí, Danilo? Fica só na moleza, na aba. É, só concordar. Só concordar não dá, né, Renato? Só concordar não dá. Vai lá, Danilo. Vamos lá. Vou pelo Bahia. E aí, Renato? Botafogo. Eu vou contigo. Renato, eu estou contigo. Eu acho que dá Botafogo. Apesar do Bahia estar jogando bem, hein? Não, se sintam mal comigo, mas eu acho que dá Botafogo. Corinthians e Grêmio, Danilo. O Renato pediu para inverter para ti, Danilo, quando veio dois jogos mais complicados, né? Dois jogos mais difíceis. Corinthians e Grêmio, Danilo. Rei de Copas, Grêmio. Renato? Pense bem no seu voto. Pense em mim, que vou depois... Vou acompanhar o relator, Grêmio. Ah, não. Imagine a minha situação, né? Torcedor do Inter, um confronto entre Grêmio e Corinthians. A torcida do Inter quer que percam ambos, né? Porque são as duas maiores rivalidades que o Inter tem. O Corinthians com lá o DVD e coisa e tal. E o Grêmio, poxa, por favor. Então, ainda bem que você me privou dessa, viu, Renato? Não precisei escolher entre Corinthians e Grêmio. Danilo, Fluminense e Juventude. Rapaz, eu acho que eu vou de Juventude porque o Fluminense vai estar muito preocupado em se livrar da zona de rebaixamento. Então, vai focar as forças no Brasileirão. Voto com Juventude. Lembrando que o Juventude anunciou o Jair Ventura como novo técnico para substituir o Roger, o Roger foi para o Inter. E aí, Renato? Só essa escolha já me faz fazer votar no Fluminense. Eu acho que vai dar Fluminense também, viu? Porque eu acho que a essência do Juventude era o Roger Machado e a saída do Roger vai abrir um problemão. Antes do grande jogo do Flamengo e Palmeiras, eu quero atender o Alex Castanharo, que perguntou se as quartas de final também terá sorteio. Também terá sorteio. No sorteio das quartas de final, depois a gente conheceu os classificados nas oitavas, já vai se conhecer o caminho até o título. Sorteio as quartas, daí o chaveamento para a semi e, evidentemente, para a final. Vamos lá, pessoal. Flamengo e Palmeiras. E agora? Pensando na ordem dos mandos também, o Palmeiras decide em casa contra o Flamengo. e é um grande jogo, são forças equivalentes. Renato, quer que eu comece contigo ou não? Vou deixar tudo decidido. Vamos de Danilo ou vamos de Renato? Eu acho melhor começar com você, porque vai dar empate. Não, meu voto tem que ser o último. Danilo, você acha que dá Palmeiras, o Renato acha que dá Flamengo. Vamos resumir a vida. É isso aí. Mas eu vou dar mais detalhes. Vocês viram que eu tenho uma premonição que funciona. Flamengo e Palmeiras empatarão os dois jogos. A decisão será nos pênaltis e o Flamengo empatará nos pênaltis. Se for para os pênaltis, não precisa nem disputar. Vai dar pênaltis, senhor Danilo, ou não? Não, eu acho que o Palmeiras perde o primeiro jogo, 1x0, e ganha no Allianz Parque por 2x0 na volta e o Palmeiras passa. Enquanto vocês estão falando, eu estou aqui pensando como é que eu vou argumentar o meu voto. É muito difícil, porque são dois grandes times. Eu adoro, acho o trabalho do Tite sensacional. Eu sou fã do Abel Ferreira também. E agora, cara? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que vai dar Flamengo, tá? Eu acho que vai dar Flamengo. Uma dúvida, uma dúvida. Danilo, e aí é uma dúvida mesmo. Quando é que foi a última vez que o Flamengo perdeu no Allianz? Não me lembro. Não, é uma boa pergunta. Eu até já escrevi disso, eu esqueci, né? Eu estou ali, estou tentando lembrar aqui, porque... Eu não me lembro. Eu estou perguntando porque eu tentei lembrar e não lembro. Não, é verdade. Você tem razão. O Palmeiras ganhou do Flamengo em Montevideo e ganhou do Flamengo em Brasília, mas no Allianz eu não lembro. de derrota recente do Flamengo para o Palmeiras. Eu acho que foi um jogo que o Deverson fez 2x1, se eu não me engano, viu, Renato? Eu preciso até pesquisar esse 2017, talvez. 2017. O André Luciano acabou de me auxiliar aqui. Vocês estão aí pensando e o André Luciano me mandou. 2017, né? 2017. Dois gols do Deverson. Dois gols do Deverson. Então, 2017. Chegou a hora, né? Chegou a hora de ganhar. Se fosse que fosse agora que o Flamengo vai perder do Palmeiras no Allianz. É ruim, hein? Mata-mata é essa história que nos indica. É ruim. Olha aqui, esse Flamengo e Palmeiras tem como personagem, quem sabe, o Gabigol também, hein, Renato? Porque o Gabigol é do Flamengo, mas amanhã ou depois pode ser do Palmeiras. Ah, só no final do ano, né? Amanhã ou depois, só no final do ano. Antes de... É, amanhã ou depois, amanhã ou depois, entendo de 2020. Aliás, não é o assunto, mas eu não consigo deixar de comentar. Gente, que barriga incrível foi essa de dizer que o julgamento do Gabriel tinha sido anulado. O julgamento não foi anulado, gente. Descobriu-se hoje que o julgamento não foi anulado, que continua valendo o efeito suspensivo, que continua tudo como era. Ninguém recebeu esse anúncio de anulação. Nem a Associação Antidopagem, nem o Flamengo, nem os advogados do Gabigol. Não existe essa história. Essa história foi um boato que surgiu lá, é o que tudo indica. Um boato que surgiu lá e virou notícia aqui. Olha, assustador. Se realmente, por isso, é uma das maiores barrigas dos últimos tempos. Não tenho nenhuma dúvida. E aí, Danilo, como é que fica o Gabigol nesse duelo, hein? Será que ele está pensando no hoje ou está pensando no ano que vem? Não, ele está pensando no hoje. Ele está... Dado que o Palmeiras não vai fazer nenhum movimento para trazer o Gabigol agora, ele vai pensar no hoje, vai pensar em ser o herói e, de repente, sair por cima. Afinal, ele tem mais seis meses de contrato, ele tem que fazer o máximo que ele puder e vai, de repente, sair por cima. Porque se ele é campeão com o Flamengo, ele sai por cima e não muda nada, mesmo que ele chegue no Palmeiras em janeiro. Então, nesse caso aí, o que seria legal, mas aí o regulamento impede, porque o Gabigol já disputou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Mas seria legal se o Palmeiras, de repente, contratasse o Gabigol agora e aí ele chegasse no Palmeiras já agora, no meio do ano. E aí, nesse confronto, seria bacana. Mas na Copa do Brasil não permite, porque ele já disputou. O que permitiria é na Libertadores, porque na Libertadores você pode jogar a primeira fase por um time e o mata-mata por outro. Mas na Copa do Brasil, essa novela a gente não vai ver por conta do regulamento. Deixa eu começar a encaminhar o nosso encerramento. Conhecemos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos os detalhes, para você ver certinho, estão lá no site, no All Sport. Isso vai ser muito abordado ao longo da programação aqui no canal também. E aí, Renato, o caminho está colocado, está posto. E essa Copa do Brasil pode ser mais um estorvo ou mais uma glória? É legal, não é legal? Como é que fica, a partir de agora, essa competição no caminho dos times, especialmente do Flamengo, com esse grande jogo contra o Palmeiras? É, pode ser as duas coisas, né? É claro que para o Flamengo e para o Palmeiras e para todos que estão disputando, eles querem o título, né? O Flamengo fez as duas últimas finais da Copa do Brasil, né? O Flamengo, aliás, não, 2023 foi. Foi que o Flamengo perdeu para o São Paulo. O Flamengo ganhou do Corinthians, perdeu do São Paulo. É o terceiro ano que ele tenta chegar à final. Claro que ele vai querer tentar, como o Palmeiras vai querer tentar, todo mundo vai querer tentar. Mas foi o que eu falei, ela será um estorvo. Então, quanto mais os clubes passarem de fase, mais eles terão uma tabela complicadíssima para poder se equilibrar, equilibrar os três pratinhos, né? Como aqueles equilibristas. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. São três pratos e duas mãos. Você vai ter que ficar fazendo aquele joguinho de equilibrar prato sem deixar nenhum cair. Ora, se o clube sair, a vantagem, a única vantagem que existe, é de melhorar, de abrir um pouco mais o seu calendário. Glória ou Patinho Feio? Como é que vai se equilibrar os pratinhos para o Palmeiras, Danilo? Putz, é difícil também prever como vai ser nesse esquema. Eu acho que o Palmeiras vai colocar o Brasileirão como plano B, Marinho. Tenho essa impressão. Olhando aqui a sequência que eu estava falando para vocês, que eu estava olhando a sequência dos dois. A sequência do Flamengo também é muito difícil. O Flamengo, por exemplo, tem nessa ordem, né? Palmeiras, São Paulo, Palmeiras... Desculpa. Palmeiras, São Paulo, Palmeiras. Palmeiras, Bolívar, Botafogo e Bolívar. É uma sequência bem difícil. Foi a que eu postei aqui. É, Flamengo, Inter. Flamengo, Flamengo, Botafogo, São Paulo e Botafogo. Então, assim, o Palmeiras também está bem ferrado. Daria para falar que o Flamengo tem um adversário um pouco mais fácil na Libertadores, mas tem altitude no meio do caminho. Então, é muito difícil. Eu acho que o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, contra o Inter e contra o São Paulo pelo Brasileirão com o time B. Quem perder é campeão brasileiro. Essa é a real. Então, é isso. Vamos deixar assim. Quem perder, Flamengo e Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro. Quem perder, as duas, né? A Copa do Brasil e o Libertadores. Porque o Botafogo, por exemplo, pode ser eliminado das duas também. Igual o Flamengo e Palmeiras. Todos os dois podem... Todos os três podem ser. Se acontecer de um dos três caírem em duas competições, esse cara se torna o favorito para o Campeonato Brasileiro. Porque ele vai ter o Campeonato Brasileiro sozinho, né? Para ele, né? Mas ninguém quer cair. Ninguém quer cair. Agora, por exemplo, na Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Um dos dois caem. Na Libertadores, Botafogo e Palmeiras. Um dos dois caem. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa reta final. Vai ser interessante. Senhores, foi um prazer, viu? Prazerzaço estar acompanhado de vocês aqui nesse sorteio. E de todo mundo que esteve nos acompanhando. Se não deixou o like, olha a tua última chance. Deixa o like aí agora. Mas se tiver o conteúdo gravado, deixa o like também que está valendo. Se não estiver vendo ao vivo, estiver vendo gravado, também quero like. Muito obrigado a todo mundo pelas mensagens, pelos chats. Fala, Renato. Só deixar uma última mensagem pra o Danilo ver como eu sou um esportista. Eu desejo ao Danilo toda a sorte que eles tiveram ontem no Engenhão. E aí, Danilo? É, não. Eu acho que o Renato está certo. Flamengo favoritaço pra todos os títulos desse ano. Esse é o clima, pessoal. Muito obrigado. Caiu, Marinho. Obrigado a todo mundo, galera. Valeu pra todo mundo. Tchau, tchau. Uau.